A pergunta que me fazem, ah, professor Júlio, é preciso declarar a posse, o imóvel regular, sem registro, sem escritura, no imposto de renda, na declaração do imposto de renda para fazer uso de capião? A resposta é não. Quando você declara a casa, o imóvel, é bom, ajuda, é mais uma prova, claro que é. Quando a senhora declara no imposto de renda o imóvel, isso é bom, isso ajuda a ganhar uso de capião judicial, ou administrativo, ou extrajudicial, ter o deferimento. Mas se eu não declaro a posse, não quer dizer que eu vou perder. Seria um algo a mais. Se eu declaro a posse, o imóvel regular, ajuda. Se eu não declaro, não atrapalha. Pode, pode pedir para o contador, quem faz a declaração própria pode incluir, ajuda, é bom. Quem declara imposto de renda, a posse, o imóvel regular, no imposto de renda, na declaração, é uma prova, sim, de ônibus domine, a intenção, a alma de ser dono. Então ajuda, sim, ajuda bastante. Se não declara, não atrapalha.